Pessoal, é um completo absurdo e a gente já falou várias vezes sobre a questão da censura que está acontecendo pelo TSE. É uma coisa extremamente preocupante porque é algo que não interfere apenas nessa eleição. É algo que tem tudo para ser a semente de uma moderação, digamos assim, de uma regulamentação ainda maior, ou seja, de mais censura depois que acabar as eleições. Porque tem muita gente preocupada com eleição se esquecendo que depois o mundo continua. E o mundo pode continuar com censura desse jeito, o que seria terrível. Vamos entender o que está acontecendo? A Revista Oeste, preocupada com essa censura, a Jovem Pan, ela até liberou a edição dela dessa semana. E só tem temas aqui sobre a censura, sobre os abusos do STF, sobre os abusos do TSE. Então eu recomendo muito que vocês vejam essa revista, está muito bacana a Revista Oeste. É só digitar aí revisto-oeste.com, está aberto totalmente, mesmo para quem não é assinante, a edição dessa semana. Eu acho que vale muito a pena e faça isso rápido, porque você lembra, o Xandão pode derrubar isso daqui em duas horas, segundo a decisão dele própria. Mas além disso, tem uma outra coisa. Claramente o TSE censurou a Jovem Pan. A Jovem Pan foi obrigada a retirar alguns comentaristas, foi obrigada a limitar alguns assuntos que eram falados. E daí o TSE, porém, acha que não, que não foi censura o que eles fizeram com a Jovem Pan. Vamos ouvir o argumento do TSE, por que eles fizeram a censura à Jovem Pan. E daí vamos dar uma olhada no processo em si, ou seja, o que foi pedido no processo, qual que era a ideia aqui. Vamos dar uma olhada na lei eleitoral, o que ela fala no caso. E vamos dar uma olhada na lei da censura, que havia na época dos militares. Todo mundo concorda que na época dos militares tinha censura, né? Aí a gente pode ver se a lei daqui é igual à lei daqui e está de acordo com o processo aqui do TSE. Ou seja, a gente pode tirar na prática essa dúvida. Foi censura contra a Jovem Pan ou não foi censura contra a Jovem Pan, né? Bom, vamos ouvir primeiro a resposta do TSE. O TSE disse que não é censura. Vamos ver o que eles dizem aqui para a gente chegar nessa conclusão. É fato. O Tribunal Superior Eleitoral tem dado direito de resposta de forma igual a todos os candidatos que concorrem à presidência da República. Outro fato. O TSE determinou em três decisões que a Jovem Pan conceda direito de resposta à coligação Brasil da Esperança, por declarações já julgadas falsas, ofensivas e distorcidas, feitas pelos comentaristas. O boato é essa notícia aqui, que diz que o TSE estaria censurando o conteúdo divulgado por apresentadores da Jovem Pan. E a explicação é a seguinte. O TSE aplica em suas decisões as regras previstas na legislação brasileira. O Código Eleitoral proíbe a divulgação de mentiras sobre partidos ou candidatos. Quem descumpre a lei pode ser detido ou condenado a pagar multa. Saiba o que é fato ou boato. Bom, o resto não interessa. Entenderam a explicação deles, né? Segundo a ideia deles, não é censura porque eles estão apenas seguindo a lei. O que, por si só, é uma explicação meio complicada, né? Porque, na verdade, a censura também estava seguindo a lei, né? Havia a lei da censura, que é a lei 5.205 de 67, foi a última versão dela, teve algumas versões anteriores, mas, enfim, eles também estavam cumprindo a lei. Não tem essa, não. O fato de ser censura ou não ser censura não tem a ver com cumprir a lei ou não cumprir a lei. Você pode estar cumprindo a lei e censurando, cumprindo a lei do mesmo jeito, né? Então, a ideia de que, ah, não, não é censura porque está na lei, não, a censura estava na lei. Não tem essa. Mas, enfim, vamos ver o que exatamente o pessoal pediu, porque, de fato, você pode entender que não era censura. Eles pediram direito de resposta, foi isso que eles falaram? Bem, não foi assim, não. Olha só. Esse aqui é o processo que o pessoal do PT moveu contra a Jovem Pan, né? E daí isso caiu com o ministro Benedito Gonçalves, que julgou da seguinte forma. Primeira coisa que tem, isso aqui já é a decisão. Então, já estamos vendo aqui o sumário da decisão. Isso aqui já é o resumo que o juiz faz. Antes de cada decisão judicial, o juiz faz um resumo do que foi pedido e depois ele dá a decisão dele. Então, isso aqui não é o que o PT pediu, mas o resumo do que o PT pediu, né? E ele fala aqui que a Jovem Pan tornou-se o braço mais estridente do bolsonarismo e que são desferidos ataques a adversários políticos com roupagem de jornalismo e debates em que todos os comentaristas pensam a mesma coisa. Peraí, se for nesse papo aqui que todos os comentaristas pensam a mesma coisa, pode fechar Globo News, pode fechar Rede Globo, pode fechar SBT, pode fechar coisa toda. Porque o que mais tem aí é programa em que todos os comentaristas pensam a mesma coisa, né? E daí eles falam sobre alguns ataques que teriam acontecido. Olha só, uma coisa que eles consideram uma mentira. Reiterados comentários no sentido que a anulação dos processos criminais contra Lula é uma manobra do STF com a qual parte da imprensa se alinha ao sustentar a inocência do candidato. Reiterando contra fatos atuais que ele foi condenado em primeira ou segunda instância por envolvimento em escândalo de corrupção. Caramba, isso? Eles estão dizendo que é mentira. Não, ele não foi condenado, não. Aquele negócio que você viu do Moro condenando ele, depois ele sendo condenado no TRF da quarta região, e depois ele sendo condenado no STJ de novo, confirmando a condenação no STJ. Tudo aquilo ali foi uma ilusão da sua cabeça. Isso não aconteceu. Ou, na visão do pessoal aqui, se foi anulado, tudo isso deixa de ter validade. Isso não existe mais. Não pode falar mais sobre isso. E detalhe, o pior é que isso daqui, como ele fala, o pessoal já concordou com isso daí. Ou seja, o TSE já teria julgado que isso é verdade, ou seja, que isso é mentira. Digo que não pode falar esse tipo de coisa. No esforço da emissora de deslegitimizar o candidato, ele já foi comparado com o ditador Adolf Hitler, inclusive com um anestesiado acusado de ter praticado crime de estupros de vulnerável. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, eu não sei qual foi a comparação que fizeram do Lula com o Hitler. Tem um monte que é possível fazer. O fato é que comparam Bolsonaro a Hitler o tempo todo também. E o caso aqui do estupro de vulnerável, eu acredito que é o seguinte. O que o pessoal estava falando é a seguinte coisa. Imagina que aquele Abdelmacy, que foi condenado, eu não sei se é, eu não tenho detalhes sobre o caso, mas o Abdelmacy foi condenado por estupro de vulnerável. Ele estuprava as mulheres que ele tratava. Vamos supor que o STF anulasse o processo do Abdelmacy. Você contrataria ele para ser o ginecologista da sua mulher? Da sua filha? Da sua mãe? Para para pensar, né? O fato do STF ter anulado uma sentença não livra o que aconteceu no caso. Um monte de prova que tem em cima do caso. Faz todo sentido essa ligação. A comparação faz todo sentido para mim. O que eles estão colocando aqui é justamente o fato de que anular um processo não quer dizer que a pessoa seja de novo uma folha em branco limpinha. Não. As coisas foram provadas. Aconteceram coisas ali, né? Aí, outra estratégia reiterada de apresentar Lula como alguém com medo das pessoas, aquado que não consegue sair na rua e arrastar multidões, enquanto o Bolsonaro faz isso porque dá a cara a tapa e tem coragem. Isso aqui não é tudo opinativo? Não é tudo opinião da pessoa? Opinião não é verdade nem mentira. Opinião é opinião, pô. Enfim, vem inventando... Fala um monte de coisa desse tipo e coisa e tal. E assim, ele pede que a Jovem Pan conceda tratamento isonômico aos candidatos para a presidente da república, de forma a cessar o tratamento privilegiado ao candidato Jair Bolsonaro, bem como seja determinado que se abstenha de produzir mais conteúdos com aqueles fatos sabidamente inverídicos, que são aqueles que a gente falou. Que Lula é um corrupto, que Lula é o caso do Abdel-Massi, que faz todo sentido do mundo, né? Enfim. Aí vem a decisão dele aqui. Aí, olha só o que ele fala. É possível constatar da leitura dos trechos e do acesso aos vídeos que, em um efeito cíclico, os comentaristas do Jovem Pan não apenas persistem na divulgação de afirmações falsas sobre o fato? Olha só. O que ele está dizendo é que ele concordou. Que aquele negócio de que o Lula foi condenado em várias instâncias e coisa e tal, isso é uma falsidade. Isso está errado. Ele está concordando com isso aqui. E que somente se mostram capazes de explicar as decisões a partir de novas e fantasiosas especulações trazidas sem qualquer prova de que haveria uma atuação judicial favorável a um dos candidatos. Ou seja, o fato de que, evidentemente, o STF ajudou o Lula com a mudança na coisa... Esse pessoal... Repara a coisa dele. Na cabeça deles, o STF foi totalmente isento na hora de liberar o Lula. Não, ninguém ali pensou em política. Não, é totalmente isento. Estavam vendo o código ali e por isso tomaram a decisão. Por o seguinte, ele fala que não tem como obrigar a Jovem Pan a dar tratamento isonômico, porque o tratamento isonômico já está na lei. Você não pode obrigar a pessoa a cumprir a lei. Ou seja, isso já seria... Você tem que dizer exatamente o que você quer nesse caso. Tem que ter que ser específico isso daí. Por esse motivo, ele aceita o pedido, ou seja, inicia a investigação sobre a Jovem Pan. Ele não faz... Não concede eliminar mais... É que ele pediu de fazer a coisa igual, de tratar igual as pessoas, mas simplesmente concede os fatos específicos para evitar que a Jovem Pan fale aqueles temas que, segundo eles, já estão provados que são falsos. Não pode falar mais que o Lula é ladrão, não pode falar mais que o Lula é corrupto, nada disso pode ser falado. E na visão deles, isso não é censura. Por quê? Por quê? Não sei. E a base deles é o artigo 45, inciso 4º dessa lei. Então vamos dar uma olhada aqui na lei. Essa lei aqui é uma das leis eleitorais. Cara, o Brasil tem um código eleitoral, aí depois tem uma lei eleitoral, e tem mais não sei o quê, e tem mais um monte de resolução do TSE quando faz a eleição. A legislação eleitoral no Brasil é uma bagunça completa. Então essa lei aqui é uma das leis eleitorais aqui do Brasil, e aí ela diz aqui, artigo 45, encerrado o prazo para a realização de convenções no ano da eleição, é vedado as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal ou em seu noticiário, aí um monte de coisa. Repara, primeiro problema aqui, porque o fato é que o problema, a Jovem Pan é muito mais uma emissora da internet do que de televisão ou rádio. E isso faz uma diferença enorme, como eu já falei para vocês, porque na internet ninguém assiste nada sem explicitamente ir lá e querer ver a coisa. Na televisão e no rádio, a pessoa acaba ficando presa naquela alternativa, ela tem poucas alternativas. Então o pessoal tem que ser mais rigoroso. Na internet não faz sentido isso. Mesmo que tenha o autoplay lá do YouTube, que bote um vídeo após o outro, se você não gostar do vídeo, você clica e vê outro. Não é essa coisa como no rádio e na televisão que você tem que ficar esperando o tempo passar. Mas enfim, já foi dito no início desse processo eleitoral que o Alexandre de Moraes determinou que o tratamento seria o mesmo para a televisão e internet. É um absurdo, como a gente falou, não tem lei para dizer isso, mas o Xandão mandou, você sabe que a lei no Brasil agora é na cabeça do Alexandre. O que ele determina é o que é. E aí, fala algumas coisas aqui que não pode, aí diz aqui, inciso 4, dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Então, peraí, você está proibindo a Jovem Pan de falar algumas coisas porque está dizendo que isso é um tratamento privilegiado. Repara como é que o intuito da lei está sendo usado ao contrário. Não existe lei para você, se você tiver um insulto, uma calúnia ou uma difamação, isso tem lá no Código Eleitoral, que é outra lei, você tem lá a punição para isso que pode incluir, inclusive, um direito de resposta e coisa e tal, a remoção do material, coisa e tal. Mas não é isso que eles estão usando como base. O que eles estão usando como base é o tratamento privilegiado a candidato aqui. Ou seja, não tem nada a ver. Eles estão usando uma lei que não tem nenhum propósito naquilo que eles estão decidindo e estão decidindo com base nessa lei. Então, o que ele fala é que se abstenha de produzir mais conteúdos e notícias sobre fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados em relação ao candidato Luiz Inácio da Silva e ao processo eleitoral em respeito à decisão dessa corte. Ou seja, ele, de fato, proibiu a Jovem Pan de falar determinadas coisas. Não pode. Isso aí é censura ou não é censura? Para mim, é censura. Porque, olha só, vamos olhar para o outro lado aqui, essa lei aqui, que é a lei de censura da época dos militares. É a lei 5.250 de fevereiro de 67. Já não é a primeira, teve uma antes dessa, mas essa daí foi a última que estava valendo e como toda lei tem, regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Essas leis de censura é sempre assim, né? Fala sobre liberdade, coisa da mais. Regula a liberdade. Que, diga-se de passagem, é exatamente o que o Lula está prometendo fazer, né? Regulamentar os meios de comunicação, as mídias, né? Então, ou seja, é a mesma coisa que tinha a lei da censura e ela fala que isso é... Bom, tem um monte de coisa aqui sobre livros que não... É livre a publicação e circulação do território nacional de livros, jornais e outros periódicos, salvo se clandestinos. Ou seja, ou quando atentarem à moral e aos bons costumes. Ou seja, é muito curioso como essa pessoa escreve, né? Não, é tudo livre, desde que... Aí bota o negócio agora, eu mando, eu digo o que pode publicar, o que não pode publicar, né? Enfim, mas vem aqui um monte de coisa, um monte de penas e coisa e tal, mas na verdade a parte mais significativa está aqui no final. Se a gente vier aqui no final, olha aqui, estão sujeitos à apreensão os impressos que... Ou seja, a justiça na época, a censura na época era muito focada em jornal, porque era o principal meio de comunicação, né? 67 já tinha televisão? Até tinha, mas era uma minoria que tinha televisão naquela época, rádio, coisa e tal, então era jornal que o pessoal se informava. Então, vem aqui, estão sujeitos à apreensão os impressos que contiverem propaganda de guerra, preconceito de raça, de classe, aí o pessoal identitário fica falando hoje, olha o que estão querendo fazer de novo aqui, preconceito de raça, de classe, bem como promoverem o incitamento à subversão da ordem política e social. ofendam a moral e os bons costumes. A apreensão prevista nesse artigo será feita por ordem judicial do Ministério Público, coisa e tal, um processo de no máximo 24 horas, tá vendo? Igualzinho o Xandão fez lá, só que o Xandão ainda fez uma coisa mais simplificada ainda, é em duas horas e é sem Ministério Público, é o juiz que decide e já manda ver, é igualzinho o que o Xandão proviu agora, é mesmo o processo da lei da censura, só que mais rápido e com menos amarras, né? Aí você pode perguntar aqui, mas onde é que está os motivos para os quais o pessoal censurava, né? Se é alguma coisa que ofende a moral pública e os bons costumes e coisa e tal, eu também acho que não deve ofender a moral pública e os bons costumes, né? O problema é que moral pública e bons costumes era o termo fake news da época, ou seja, são termos genéricos que você pode aplicar a praticamente qualquer coisa e você no final das contas o censor acaba censurando aquilo que ele quiser censurar. É o que aconteceu, por isso que tem esses termos assim, hoje é fake news, na época lá era moral pública, bons costumes e coisa e tal, pronto. O que é a moral pública? Diz aí. É o que o censor achar que é, igual fake news. É o que o cara lá achou que era, é pronto, vai lá e censura. O erro não está na fake news, se é fake news, se não é fake news, não está na moral pública, se ofende a moral pública, não ofende a moral pública, isso é irrelevante. O erro está em alguém ter o poder de determinar essas coisas, não pode ter isso, não pode ter alguém que diga o que que é, ofende a moral pública, o que é verdade, o que é mentira. Esse é o erro primordial. Certo está o Bolsonaro, que falou lá na sabatina dele, que o ideal é o mercado, deixa o mercado decidir, se uma empresa de comunicação começa a fazer muita fake news, seja no YouTube, seja na internet, seja na rede normal de televisão, nos jornais e coisa e tal, essa empresa vai perder credibilidade, com o tempo as pessoas vão parar de assistir essa televisão porque não confiam mais na informação que vem de lá. É o que está acontecendo com a Globo, quem é que leva a sério a Globo hoje em dia? Só fake news do início ao fim, não tem uma notícia verdadeira naquela coisa? Então, ou seja, as pessoas perdem a credibilidade, não acreditam mais naquilo. Deixa que o mercado resolve o problema. Você, o governo, um burocrata, por mais bem intencionado que seja, mesmo que seja do judiciário, que seja um juiz muito inteligente, por mais bem intencionado que seja, ele vai acabar fazendo besteira nessa situação. E aí fala mais aqui sobre prisão de jornalista e coisa e tal, o jornalista profissional não poderá ser detido nem recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. Porque depois que transitou em julgado, meu amigo, você era preso mesmo, o jornalista, né? Que botou a fake news lá e coisa e tal. Então tinha umas coisas que eram piores naquela época. Naquela época, essa coisa era pior um pouquinho. Mas em termos de tirar a coisa do ar aqui, estava melhor naquela época do que agora. No final das contas, o que é censura? Como eu falei, censura é a censura prévia. É aquilo de você não poder falar determinada coisa. Não poder falar sobre determinado assunto. Então sim, é isso que é censura. É isso que estão fazendo com a Jovem Pan. Não interessa se está na lei, se há não, que é tratamento privilegiado, se é fake news e coisa e tal, porque não tem fake news em lugar aqui em nenhum da lei, diga-se de passagem, toda essa parte de fake news não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então tudo isso daí foi invenção da cabeça do Xandão, aquela constituição que só tem lá entre os iluminados do STF. Não, o TSE é até errado. Foi sim censura, é igualzinho. Meu amigo, se anda como um pato, nada como um pato, quaca como um pato, é um pato. Não importa o que você chame aquilo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99